Os miomas acometem aproximadamente um quarto das mulheres em idade fértil e acredite-se que até 50% das mulheres possam apresentar essa doença em alguma época de suas vidas. Pode ocorrer a partir da puberdade, mas a idade de maior incidência é a quarta década de vida. E hoje para falarmos sobre miomas, estou recebendo o doutor Michel Mandeman, obstetra e ginecologista aqui no De Bem Com a Vida. Boa tarde, doutor. Tudo bem, Bispo? É um prazer em vê-la, é um prazer em participar novamente do programa. Prazer em receber o senhor, sempre tão esclarecedor de uma forma tão tranquila, né? Trazendo aqui para nós, tirando dúvidas e esclarecendo. Hoje vamos falar sobre miomas, né? Exatamente. O que são os miomas? Os miomas são tumores, tumores do músculo do útero, do miométrio, né? São terminações latinas. Mio, músculo, métrio, vem de útero. Mioma, oma, tumor. Tumor do músculo do útero. Normalmente são tumores benignos, podem virar malignos? Pode, mas é muito difícil. Segundo uma estatística de 100 mulheres que têm o mioma, pelo menos uma, 1%, vai ter a transformação da parte boa para a parte ruim. Quer dizer, é muito difícil se transformar numa situação maligna no mioma. E, doutor, como que surgem, assim, os miomas? Olha, tem várias causas, né? Uma das causas pode ser genética, foi determinado. Quando a mulher estava sendo formada dentro do útero da mãe, existe um gemacá que diz que ela tem mioma, ou alguma fase da vida ela produziu muito hormônio feminino, que é o hormônio estrógeno. O que ela produziu muito hormônio feminino é muito difícil. Existe uma associação com uma doença, que a gente já falou aqui, da endometriose, que a endometriose é uma associação também que a mulher produz muito hormônio. Existe uma síndrome chamada síndrome de Sampson, que caracteriza o mioma e a endometriose, por quê? Porque ela está produzindo muito hormônio estrógeno. Faz com que o útero cresça de uma certa forma. Cada caso é um caso, né? Tem mulheres que não sentem nada. Mas devido a muita produção de hormônio estrógeno, bispo, o útero começa a crescer junto com o mioma, de tal forma que começa a causar algumas alterações na vida da mulher. Ela começa a sentir muita dor, tá? Na região pélvica, ela relata muita dor. E um outro sintoma característico, qual é? O miométrio, ele começa a comprimir o tecido interno do útero, chamado de endométrio, e não só isso. Todo tumor, ele começa a aumentar, porque aumenta o número de vasos sanguíneos, fica muito vascularizado. E comprimindo o endométrio, manda mais endométrio embora. Então, o paciente pode sangrar mais. Então, o mioma no estágio muito avançado, pode dar muita dor ou muito sangramento, as duas coisas juntas. E, doutor, quais são os tipos de mioma? Olha, os miomas são classificados de acordo com a posição que eles se encontram no útero. A gente sabe que o útero é o formato de uma pera, uma pera invertida. Aquele que fica fora do útero é chamado de subceroso. Isso aí são nomes científicos que os telespectadores que estão nos vendo não são obrigados a saber, obviamente. Aquele mesmo que fica colado na parede do útero é o intramural. Aquele que fica lá dentro é o submucoso. Esse que pode sangrar mais. E quais são os sintomas típicos causados pelos miomas? Além do sangramento? Então, tem mulher que não sente nada. Por exemplo, aquela mulher que vai fazer uma cesariana, por indicação, obviamente, você vai conversando com ela, que ela toma raquea anestesia, ela não toma anestesia geral, se não deprime a criança na hora que nasce, você vai conversando com ela, na hora que você vai abrir o útero, você vê um monte de miominha lá. Aqueles miomas de um centímetro, um centímetro e meio, dois perguntam para ela. A senhora sabia que a senhora tem mioma? Ela falou que não. Quer dizer, ela está assintomática, ela não sente nada. Ou pode permanecer sua vida inteira ou pode aumentar. Agora, aqueles miomas grandes mesmo, como eu falei, ela pode sentir muita dor ou muito sangramento, ou as duas coisas juntas. Você vê aquela mulher magrinha, por exemplo, que no barrigão dá a impressão que ela está grávida, é um mioma. A gente já operou uma mulher da raça negra, que é muito comum o mioma na raça negra. Uma mulher magrinha, aquele barrigão, dá a impressão que ela estava grávida. Não, era um mioma que estava cometendo o abdômen dela. E há alguma relação, doutor, entre o mioma e o câncer? Então, a relação é um tumor, é um tumor benigno, que dificilmente pode virar maligno. Dificilmente? Dificilmente. A medicina não é uma ciência exata. Dificilmente pode virar maligno. Só para dar ideia, tem vários tipos de mioma, com os nomes científicos que lhe são dados. O mais comum é o leio mioma, que é um tumor benigno, que dificilmente pode virar o leio miossarcoma, que é o tumor maligno. É muito difícil. É o tumor benigno mais comum que existe na mulher. E, doutor, mesmo diagnosticado, benigno, é recomendado a retirada? Não. Veja bem, é importante a gente falar isso, Bispa. Para saber, certeza absoluta, se é benigno ou maligno, só tem uma forma. Quando você faz a biópsia, manda para análise, verifica o olho nu, qual que é a cor, a distância de um ponto a outro, a profundidade dos contornos, você coloca seu microscópio para saber que tipo de células tem, são células benignas ou malignas. Você vai fazendo o controle com o quê? Com o quadro clínico da paciente, com o exame físico que você faz, nela, e com o exame de imagem. Hoje em dia, se a paciente não sente absolutamente nada, existe um consenso que você trata o mesmo, se ela sente alguma coisa. Fazendo só um controle. Ou com o quadro clínico, exame físico, ou com tração a cada seis meses. Agora, se ela sente alguma coisa, você tem algumas opções em relação ao tratamento. Ou uma conduta expectante, como eu falei, vai acompanhando. Ou em alguns casos, você entra com alguns anti-inflamatórios. Alguns anti-inflamatórios, eles podem até reduzir, dependendo do tamanho do mioma, e diminuindo ele. Alguns anticoncepcionais, alguns anticoncepcionais, além de inibirem a ovulação, eles regularizam o sangramento e diminuindo o tamanho do mioma. Em último caso, se não resolver, você opta por um tratamento cirúrgico. Existem alguns tipos de tratamento cirúrgico no momento. Você pode optar pela videolaparoscopia, que é aquele corte mínimo, que algumas telespectadoras que estão nos assistindo agora, provavelmente já sofreram isso. Três cortes mínimos, um corte mínimo embaixo do umbigo, dois cortes laterais. Um corte mínimo embaixo do umbigo, coloca aquela câmera e televisão, aqueles dois cortes laterais, para chegar até o mioma, fazer a retirada do mioma. Quando é que você faz a retirada do mioma? Naquela paciente jovem ainda, que quer engravidar, que ou já teve filhos ou não tem filhos, e quer ter mais filhos ainda, você faz a miomectomia, que é retirada do mioma. Agora, aquela paciente que já teve os filhos que gostaria de ter, está em uma idade, entre aspas, perigosa. Por exemplo, mulher de 40, 45 anos, é nova, só que para engravidar já não é tão nova assim. Já teve os filhos que gostaria de ter. Tem mioma e esse mioma está atrapalhando a vida dela, está diminuindo a qualidade de vida dela, no sentido da muita dor ou muito sangramento, você pode optar por uma esterectomia. Retirada do útero, resolve o problema dela de vez. O doutor estava falando a respeito da retirada, caso ela ainda queira ter filhos, porque o mioma atinge diretamente a fertilidade? Pode, pode atingir, principalmente o mioma submucoso, aquele mioma que está lá dentro do útero, porque ele pode se alojar na cavidade interna do útero. Vou imaginar, o neném que começa a crescer lá dentro, encontra o obstáculo que é o mioma, pode não conseguir crescer, pode sofrer um aborto. O mioma pode se instalar aonde? Na entrada das tubas uterinas, basicamente conhecida como trompa. A gente sabe que nas tubas uterinas, ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo. Esse encontro gera uma célula chamada ovo ou zigoto, que é a fecundação, que depois de alguns dias caminha pelas tubas, chega até o útero, onde depois vai sofrendo uma série de transformações, depois de nove meses, nasce uma criança. Se tiver um obstáculo na entrada das tubas, que é o mioma, pode impedir isso. É uma das causas de infertilidade, sim. Tá certo. E a partir de que idade a mulher, os miomas se tornam mais comuns? Tem uma idade certa? É muito variável, mas normalmente da terceira, quarta década, é muito comum aparecer também na mulher que está para entrar na menopausa. Então você tem que fazer um diagnóstico diferencial, se a mulher vai entrar na menopausa ou se ela está com mioma. Aquela paciente começa, de repente, a apresentar sangramentos de forma totalmente irregular. Sangra muito. Tem as famosas metrorragias. São sangramentos em grande intensidade com coágulos. Então você tem que fazer um diagnóstico diferencial. Você tem que examiná-la, obviamente, fazer um exame de toque, para saber se o útero está aumentado, que você possa pensar em mioma, ou pedir um exame chamado de a dosagem do hormônio FSH, que é o primeiro hormônio que aumenta quando a mulher está entrando na menopausa. Quando a mulher vai entrar na menopausa, a bispa, ela começa a ter essas bagunças menstruais. Sangra muito no mês, no outro mês sangra pouco. É, fica na dúvida. Então você tem que fazer um diagnóstico diferencial aí. Tá certo. Confunde mesmo. Você não sabe se é mioma ou é a entrada na menopausa. Tá certo. Doutor, para encerrarmos, o pessoal de casa está nos assistindo. Como são tratados os miomas? Então, como eu falei, pode ser de uma forma expectante. Você pode ir só acompanhando a paciente, com a história dela, perguntando se ela está sentindo alguma coisa com o exame físico, fazendo acompanhamento de exames de imagem a cada seis meses a um ano. Se ela tem realmente sintomas, você entra com o tratamento clínico. Se na falha do tratamento clínico, não resolver, você pode optar por cirurgia. E tem que observar esses casos. Se a paciente pretende engravidar ainda ou não. Se ela tem a prole constituída ou não. Se ela não tiver a prole constituída, você faz uma miomectomia, preserva o útero. Se ela tiver a prole constituída, já teve os filhos que gostaria de ter. Está na idade considerada perigosa, para a natureza, no sentido dela querer engravidar. Está com o mioma e está atrapalhando a vida dela. Se dá muita dor ou muito sangravante, você opta pela esterectomia. Basicamente, você conversando com a paciente e cada caso é um caso. Sempre visando o quê? Para que a mulher tenha uma melhor qualidade de vida no decorrer da existência dela. Está certo. Recebemos hoje aqui no De Bem Com a Vida o Dr. Michel Manderman, que veio tirar dúvidas. E olha, vou falar para você, trouxe um esclarecimento muito bom. É, deixar bem claro que o mioma, ele pode virar maligno? Pode, mas é muito difícil, dificílimo. Na grande, às vezes, é benigno. E você pode, na grande, às vezes, a paciente não sentir nada, só o acompanhamento. Porque na hora que a mulher entrar na menopausa, quando ela deixa de produzir hormônio, a tendência dos miomas junto com o útero, o que que é? É regredir. Entendi. Então, a mulher tem que se cuidar anualmente, né, doutor? Fazer os exames periódicos para prevenir doenças ginecológicas. Porque a medicina já é muito mais preventiva, né, bispo? Em todos os sentidos, a prevenção, você tem muitas vantagens. Dá um gasto financeiro muito mais baixo, um gasto psicológico muito mais baixo. Importante se prevenir, sem dúvida nenhuma. Então, se diagnosticou, mediante todos os exames que o doutor passou para nós aqui, veja se é a questão de tratamento, como é que vai ser feito. Procurar um médico de confiança, né, para esclarecer, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua prevenção. Estou sempre à disposição. E um feliz Natal para vocês, para toda a produção, para todos os telespectadores. Um ano de 2012 cheio de luz para todos nós. Amém. Obrigada pela sua presença. Tem um e-mail? Meu e-mail é mandelman.com.br. Eu participo da rede social, Facebook, né, que é a rede social, hoje em dia, de maior número de pessoas que existem no mundo inteiro, né. E outros contatos a produção tem. Tá certo. Só entrar em contato com a produção. Feliz Natal para o senhor também. Feliz Natal para todos nós. Deus abençoe, obrigada, viu? Então, você viu? Quando você tem um médico de confiança, você não fica ouvindo o que a vizinha falou, o que a amiga aconteceu com a minha prima, com a minha tia, entendeu? Não tem confusão.